Bem-vindo a este apontamento do Jornal Vanguarda. É crucial que o aumento de investimentos venha a acontecer. Se assim não for, a economia poderá levar muito mais tempo para voltar a crescer, até os dois dígitos que se pretende. E, consequentemente, o aumento do número de postos de trabalho poderá não ser uma realidade tal como foi desenhada nos programas do governo. E isto acarreta uma outra consequência. A melhoria dos rendimentos dos angolanos através do trabalho também levará muito mais tempo e isto afeta as famílias. O que é que o governo entendeu fazer? Entendeu apostar na diplomacia econômica. Entendeu orientar os embaixadores para que estes sejam, de facto, porta-vozes para que haja mais e mais investimento estrangeiro em Angola. Aos embaixadores foi dada a missão de demonstrarem que a diplomacia é capaz de influenciar para que a melhoria de vida dos angolanos seja um facto. O jornal Vanguarda fez uma análise em 19 países onde Angola tem representações diplomáticas, países estes onde tem fundos soberanos, fundos de investimentos, bancos de desenvolvimento de grande dimensão e que financiam projetos em diversas geografias do mundo, em muitos países. Muitos investidores estrangeiros de referência pedem financiamento nesses bancos e vão investir noutros países. E é esta analogia que o Vanguarda fez, instituições financeiras estas que juntas têm dinheiro que ultrapassa os 20 bilhões de dólares. E entendemos que os embaixadores angolanos, sejam os novos, sejam os reconduzidos, precisam fazer o seu trabalho. Precisam fazer o devido lobby para que possam convencer investidores que já têm relacionamento com essas instituições financeiras e, deste modo, possam atracar cá em Angola, trazendo grandes projetos estruturantes de modo que a vida do angolano possa dar um pulo. Mas a grande questão é, será que os embaixadores vão conseguir esta missão? Alguns foram reconduzidos e, noutrora, não conseguiram fazer o trabalho que agora lhes é solicitado. Alguns são novos e estes manifestaram, por diversas vezes, que estão prontos para desempenhar o seu papel e conseguir êxito em prol do país. Uma das referências é a diplomacia econômica que o presidente João Lourenço fez nos primeiros nove meses do seu mandato. Atraiu financiamentos de mais de 10 mil milhões de dólares. Parte deste dinheiro serviu para a carteira de investimentos públicos executadas por empresas nacionais que, com isto, protegeram empregos e criaram novos. A dívida pública, que situa-se nos 70% do PIB, não convém que seja aumentada. E os embaixadores precisam ter isto em conta. Aos embaixadores não se pede que contraiam financiamentos para aumentar a dívida do país, mas, junto de investidores internacionais de referência, que têm bancos internacionais, fundos de investimentos estruturados de grande relevância, como os seus grandes parceiros, que estes venham para Angola com estes financiamentos e possam implementar projetos. Lançamos aqui dados da APEX, que falam que, de janeiro para cá, intenções de investimentos de cerca de 1 mil milhão e meio foram lançadas para a geração de 11 mil empregos. Não será pouco para aquilo que são os desafios do país, para a quantidade de jovens que procuram emprego? Naturalmente, muitos dirão que sim, mas é preciso começar do pouco para se fazer crescer a coisa. E tem mais, dos investimentos estrangeiros que foram implementados de janeiro para cá, estamos a falar de 38 projetos num valor total de cerca de 700 milhões de dólares. Há outros 74 projetos que estão em vias de implementação com uma carteira financeira igual à da primeira. E isto, se não se levar em conta, se os embaixadores não demonstrarem que a diplomacia tem influência na melhoria de vida dos angolanos, levará muito tempo para a economia voltar a crescer, levará muito tempo para que mais empregos possam ser criados e levará ainda muito mais tempo para que o aumento do rendimento dos angolanos seja uma realidade.